Minha Mãe Sou do mistério do vento Que não sabe de onde vem Sou do mistério do vento Que não sabe de onde vem Esta voz que canta em mim Não a canta mais ninguém Esta voz que canta em mim Não a canta mais ninguém Sou do mistério do fado Que não sabe de onde vem Sou do mistério do fado Que não sabe de onde vem Minha Mãe Dá-me o talento Que só o poeta tem Minha Mãe Dá-me o talento Que só o poeta tem Eu sou como o próprio vento Que não sabe de onde vem Eu sou como o próprio vento Que não sabe de onde vem Minha Mãe Minha Mãe Do vosso amor Pouco ou nada Quase sei Minha Mãe Minha Mãe Do vosso amor Pouco ou nada Quase sei Sou como a própria flor Que não sabe de onde vem Eu sou como a própria flor Minha Mãe Que não sabe de onde vem Minha Mãe Minha Mãe Eu sou do tempo Da força que o fado tem Minha Mãe Eu sou do tempo Da força que o fado tem Sou do mistério do fado Que não sabe de onde vem Sou do mistério do fado Que não sabe de onde vem